Alô galera, aqui quem fala é o Luan Santana e eu também tô aqui na FM Super, a primeira e única rádio sertaneja do Espírito Santo. Mas foi só a porta fechar pra mudar minha cabeça. Aqui dia 16, sexta-feira, tem o lançamento da minha nova música, Dia, Lugar e Hora, e você vai conferir, viu? Um beijo, primeira música do meu novo projeto, 1977. FM Super